Ser ou não sereis a questão Morrer, dormir não mais, é um sono apenas Que as angústias extinguem a carne, a herança Da nossa dor eternamente acaba, se cabe o homem suspirar por ele Morrer, dormir, dormir, sonhar, quem sabe Aí eis a dúvida, perpétuo sono, quando o lodo mortal despida ou vermos E sonhos onde vive e pesá-lo cumprem Essa é a razão que os luto às os dias Alonga do fortúnio, quem do tempo Sofrer que serão trajes e castigos Injúrias da opressão Paldões de orgulho Do malprezado amor chorar das mágoas Nas leis da inércia dos mandões afrontar E o com desdengue de rasteiras almas O paciente mérito recebe Ser ou não sereis a questão Acaso é mais nobre a servir escurvar aos golpes Da outra josa fortuna Ou já lutando Extenso o mar vencer E a servos vale Vence na pontada Despe da lâmina E acenar o descanso Quem é o peso de uma vida de enfados e misérias Quereria chever se não se tira Errou de alguma não sabida coisa E aguarda o homem para lá da morte Nesse eterno país misterioso De onde um viajou Sequer a regressar Este só pensamento em rei ou homem Este nos leva a suportar as dores E essa vida de nós em vez de abrirmos Caminha aos males que o futuro esconde E a todos a covarda consciência Assim da reflexão a luz mortiça A viva cor da decisão desmaia E o firme essencial cometimento Que essa ideia abalou Desvia o curso Perde-se até de ação perder o nome Que essa ideia abalou Desvia o curso Perde-se até de ação perder o nome Ser ou não sereis a questão Acaso é mais dobra Ser que escovar as golpes Da outra josa fortuna Ou já lutando E este em suma a vencer E acerva os bales Vale, vale, vale E aí E aí Amém.